Hummm, delícia hein, cafezinho, nessa hora é bom demais. Eu estou aqui na Novel Tintas, porque é claro, a dica de hoje pra você não perder a oportunidade, você que tá pensando aí em damascô na sua vida, você tá pensando em trocar de cor aí na sua sala, no quarto do seu filho, comprou um apartamento, meu amigo, a dica do programa, hoje importante pra você, viu? Mas agora nós temos mais dicas no programa Aqui Tem, diretamente lá do Novo Horizonte Auto Center. Vamos cuidar do seu carro? Confere aí. Dica no Aqui Tem, eu estou diretamente aqui do Novo Horizonte Auto Center, aqui na Avenida Tancredo Neves, no Parque 10, logo em frente aqui ao DB Supermercados. E a dica pra você, neste sabadão, pra você cuidar do seu carro, fazer aquela manutenção, e também comprar aquilo que você precisa pro seu carro em um só lugar, e os serviços que você precisa fazendo o seu carro, aqui você encontra troca de óleo, correias, velas e cabos, limpeza de bico, revisão preventiva, suspensão, freios, embreagem, baterias. Você pode chamar a gente também no nosso WhatsApp, que é o 992-86-7752, pra você ter maiores informações neste sabadão. Estamos te lhe aguardando, viu? Pra você que está precisando comprar alguma peça também pro seu carro, que já já vou te dar essa dica, e também os serviços que você encontra aqui no Novo Horizonte Auto Center. Estou no melhor lugar, essa dica é pra você. Faz quanto tempo que você não faz a manutenção no seu carro, hein? Não faz aquela troca de óleo, você precisa ter um cuidado especial pra você não ter um custo a mais aí, viu? Principalmente nesse tempo e nesse período. E eu estou aqui pra te dar essa dica, sim, a dica do sabadão, aquela dica que vocês, assim, gostei, vou lá e vou fazer o serviço no meu carro, a manutenção que eu preciso, a bateria que eu preciso trocar pro meu carro, você encontra aqui no Novo Horizonte Auto Center. Endereço na tela e também o nosso número do WhatsApp. Fernando está aqui mais uma vez pra te dar aquela dica do sabadão. Dica imperdível. Fernando, bom dia, bem-vindo. Bom dia, meu amigo Emerson. Mais uma vez estamos aqui. Desejando um grande bom dia pra que você possa vir nos visitar. Estamos aqui de braços abertos e esperando pra lhe atender de melhor forma. Um endereço, esse endereço que Manaus precisa conhecer. Você que está nos assistindo agora, fica próximo da sua casa, tenho certeza. Se não fica próximo, é um endereço certo. Estamos num dos melhores lugares de Manaus, Parque 10, tá? Ponto de referência, Bola do Mindu. Essa é a grande referência. Passou a Bola do Mindu, sentido Parque das... Desceu em frente ao DB, Tancredo Neves, número 462. 462, no centro do Parque 10. Estamos aqui aguardando você, o maior prazer. Se não puder chegar na loja, podemos chegar até o cliente. Vamos até você. Deu algum problema no carro, problema de bateria, vamos até você. Nos contacta através do número do WhatsApp, tá? 9220 6363. É só ligar que vamos até você. Agora é o seguinte pra você, nosso telespectador. Estamos com a bancada com produtos pra você comprar e economizar. Uma seleção de produtos. Hoje vamos falar, Emerson, de um item muito importante do nosso carro, a parte da suspensão, né? Então, são itens importantes, né? Produtos com qualidade, isso é muito importante também. Temos a parte de amortecedor, produtos com garantia, tá? Disco de freio, pastilhas. Outro item muito importante, nós temos um kit de correia dentada. Isso são itens que dão segurança pro seu veículo. Uma quebra de correia dentada pode gerar um transtorno danado pro motor do seu carro. E financeiro também, então não perca essa oportunidade hoje. Você que tá na dúvida, né? Será que chegou o tempo de fazer a troca da minha correia dentada, entendeu? Dá uma passadinha aqui, tiramos essa dúvida pra você. Pode vir que fazemos essa análise, tá? Existe a nossa equipe técnica pra fazer essa análise. Pra dar essa garantia pra você, pra não gerar esse transtorno, principalmente financeiro. Agora vamos falar pros nossos telespectadores o horário de funcionamento. Hoje, sábado, é um horário especial. Horário especial. Você tá em casa, você tá de folga. Trabalhamos aqui de 8h ao meio-dia. Mas se você chegar aqui próximo do meio-dia, estendemos um pouquinho o horário, estamos aptos a lhe atender. Domingo não funciona e de segunda a sexta? Domingão é o nosso descanso, mas de segunda a sexta, de 8h às 17h, estamos aqui abertos diariamente pra lhe receber. E forma de pagamento, Fernando? Forma de pagamento. Super importante, Emerson. Trabalhamos com todos os cartões de crédito. Trabalhamos com o pagamento à vista, em débito. E temos uma outra opção. Fernando, não tenho cartão de crédito, não tenho dinheiro. Trabalhamos com o boleto bancário. Isso é uma nova opção que nós criamos pra dar mais essa opção pra você, cliente, que encontra dificuldade e a gente tenta criar facilidade pra você, cliente. Maravilha! É com o boleto. Vai pagar no boleto. Aqui no Novo Horizonte Auto Center. Agora, atenção, muita atenção. Pare tudo que você está fazendo. Fernando, você que está nos assistindo agora, você que é Uber, trabalha nesse segmento de Uber, você precisa de economia, né? E pensando nisso, o Fernando e sua equipe embolaram uma promoção, uma oferta pra você que é Uber. Ah, você não é, mas você conhece? Então manda esse vídeo pra alguém, grava aí e manda, porque essa promoção é imperdível. É isso mesmo. Trabalhando em equipe, pensando em equipe, pensando em você, Uber. Se você estiver nos vendo, nos ouvindo, venha pra cá, que o seu desconto é especial. Na troca de óleo mais filtro, você vai ganhar 20% de desconto. Na troca de óleo mais filtro, pagamento em dinheiro, tá? Pagamento em dinheiro. Você, Uber, é um cliente também, como todos, especial. Endereço! Avenida Tancredo Neves, número 462, descendo Mindu, em frente ao supermercado DB. Estamos aqui de portas abertas para ali a receber. Pronto, essa é a dica pra você nesse sabadão. Fernando, um grande abraço pra você. Até o próximo sábado. Vamos dar mais dicas. Venha, até o próximo sábado. Estamos aqui, aptos a lhe atender. Mais uma vez, grato pela sua atenção. Isso mesmo! Novo Horizonte Auto Center, a dica do Aqui Tem, desse sabadão. Gostou? Eu sei que você gostou. QR Code está na tela. Esse QR Code que você está vendo aí é o Instagram aqui da loja. Então, aproxima aí o teu celular e vá diretamente, siga, compartilha, comenta e vamos juntos! Vamos juntos! Obrigado, amigo! Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Estamos aqui aguardando você, cliente, com o maior prazer. Pronto! Bora comprar, bora economizar no Aqui Tem. Sempre com dicas pra você. Novo Horizonte Auto Center! Mais uma dica pra você, agora diretamente do Maná Delivery. Isso mesmo! O número está na tela. É o nosso número do WhatsApp e também o QR Code pra você seguir a gente nas redes e também no Instagram, viu? Não perca essa oportunidade, não. É só aproximar o seu celular nesse QR Code que está aparecendo na sua tela pra você seguir o Instagram aqui do Maná Delivery. Que hoje, sabadão, muitas delícias! É uma dica especial pra você e toda a sua família. Hoje você pediu o seu lanche e também domingão e durante a semana. Igor, tudo bom? Bem-vindo ao programa Aqui Tem e hoje temos delícias, não é? Tudo certo! Aqui hoje no Maná Delivery nós preparamos o nosso carro-chefe, que é o Maná. O sanduíche da casa, que ele acompanha calabresa e salsicha, ovos e a carne de hambúrguer. O queijo e presunto sem igual e temos também o Combo 3, que acompanha trechos saladas e a poção de batata frita. E o nosso queridinho hoje, que é o quê? O hambúrguer artesanal, mas diferenciado, com recheio de catupiry. Essas delícias que você está vendo na tela, você também pode fazer o seu pedido. Olha esse número do WhatsApp aí que você está vendo. Guarda esse número hoje à noite, para você pedir o seu lanche hoje à noite. A partir de que horas? A partir das 18 horas, estamos atendendo toda Manaus. Avenida Irão, em frente ao pronto-socorro Santa Júlia. A partir das 16 horas, também estamos atendendo nas mesas. E também no domingo, também funcionamos domingo. Aliás, de segunda a segunda. De segunda a segunda, de segunda a quinta, de seis às meia-noite. E de sexta, sábado e domingo, de seis horas da tarde até uma da manhã. Pronto! Essa é a dica do programa Aqui Tem. Olha essas delícias! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muitíssimo obrigado pela tua participação, pela tua audiência, os quatro cantos da cidade de Manaus estão me vendo as suas participações, seu WhatsApp, muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho aqui com a nossa TV Norte Amazonas e também com o programa Aqui Tem. Lembrando que o Aqui Tem é todo sábado, 15 para as 9 da manhã, se tem esse encontro marcado com dicas, variedades, novidades, você que precisa economizar, você sabe, você encontra aqui no programa Aqui Tem. Cristiane, um beijo, obrigado, viu? Obrigado pela tua companhia neste sábado, estamos juntos. Agora intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa Aqui Tem, não sai daí não. Aqui Tem.